O vídeo a seguir, foi aprovado por uma pinhata vida louca. E aí, galera, tudo na paz? Então beleza? Meu aprendiz está doente, e espero que ele morra cacaca, Brinks, daqui a alguns dias o sangue bom, volta, e hoje irei mostrar 7 estranhas coisas que os cães conseguem farejar. 7. Vítimas de afogamento. A polícia dos Estados Unidos utiliza frequentemente os cães para localizar os corpos de vítimas de afogamentos. Mas como um cão consegue sentir o cheiro de um corpo debaixo de toda aquela água? Bom, o cheiro dos corpos é liberado na corrente aquática, e acaba escapando para o ar. Os cães, que podem trabalhar na margem, em um bote ou mesmo nadando, seguem o cheirinho até o ponto em que ele é mais forte. 6. Armadilhas e armas militares. Durante a guerra do Vietnã, os militares americanos usaram cães farejadores para encontrar soldados inimigos. Não parece grande coisa, já que é sabido que os cães podem farejar humanos. Mas os cães também foram treinados para detectar túneis, armas e armadilhas, salvando a vida de centenas de soldados americanos. O único problema é que, em um campo de guerra, latir é uma péssima ideia, já que dá ao inimigo a posição do cachorro. É bem assim mesmo, sempre tem um lado ruim. Os cães foram então treinados a sinalizar de forma alternativa o que eles encontravam. Alguns aprenderam a arrepiar os pelos da nuca, outros cruzavam as orelhas, e pelo menos um cão ficava em pé sobre as patas traseiras, quando sentia o odor de algo mais sinistro. Pois é, é difícil de acreditar. 5. Fezes de baleia. Os cientistas, para monitorar a saúde e conhecer os hábitos alimentares das baleias, devem, entre outras coisas, examinar as fezes das baleias azuis cacaca. Só tem um probleminha, os excrementos flutuam só por cerca de meia hora depois que as baleias cagarem. Isso significa que os cientistas precisam se apressar para pôr as suas maravilhosas mãos nas fezes das baleias. A solução foi treinar os cães para detectar as fezes. Eles podem sentir o cheiro aproximadamente a 1.6 quilômetros de distância, podendo assim indicar aos cientistas aonde devem ir para poder encontrar o tesouro o mais rápido possível. Já que mencionei baleia, pessoal eu não quero fazer vídeo sobre baleia azul, porque não quero mesmo. Risos. 4. CD e DVD pirata. Os cachorros conseguiram aprender a detectar o material usada para fazer CD e DVD, que são os policarbonatos, e sendo então os detectores de pirataria, foram treinados mais na Ásia, porque a maior parte de pirataria sai de lá. Então logo nos primeiros dias de trabalho, os cachorros encontraram muitos exemplares piratas de CD e DVD, com um valor estimado de aproximadamente 3 milhões de dólares. O sucesso foi tão grande que os super traficantes de CD e DVD pirata na Malásia, ofereceram uma recompensa de 30 mil dólares pela morte dos bichanos. Acredito que hoje nem haja mais necessidade de treinar cachorros assim, porque agora a pirataria é na web. Mas isso foi melhor pra nós pobres que não tem din-din pra ir no cinema, ou comprar um DVD ou CD original de 300 contos, eu nem louco compro cacaca porque sou vida louca. Risos. O governo da Finlândia financiou um programa para ensinar cães a detectar valiosas rochas contendo o sufureto. Quando são partidas, elas liberam um odor semelhante ao de ovos podres, que os cães conseguem detectar facilmente. Tão fácil que durante uma pesquisa um cão encontrou um depósito de um grande valor econômico. Então já sabem, mostrem aos cachorros o cheiro de ovo podre, e saia com ele até detectar pedras preciosas, ou alguma outra coisa podre cacaca. 2. VACAS EM OVULAÇÃO Hoje em dia, as vacas são engravidadas usando inseminação artificial, pois é, não tá fácil nem pra uma vaca, ou semen. No entanto, costuma não ser barato, de forma que a pior coisa para um fazendeiro é tentar inseminar uma vaca quando ela não está no cio. Para evitar o prejuízo, alguns fazendeiros usam cães especialmente treinados para detectar quando uma vaca está no cio. Eles são tão bons nisto que conseguem distinguir o período antes mesmo dos touros, aquela carinha. 1. CÂNCER Isso mesmo, por isso ficou em primeiro lugar. Esse realmente é incrível. O olfato supersensível dos cães permite que eles sintam até mesmo o cheiro das células cancerígenas, que parecem ter um cheiro próprio. Isso mesmo, os cães buscam pacientes com câncer de pulmão ou de mama. O odor do câncer aparece no hálito do paciente e por incrível que pareça pode ser detectado por cães treinados. De uma coisa estou certa, com tantas empresas tentando alguma cura ou alguma solução tecnológica futurística, gastando bilhões e bilhões de money money, a natureza nos dá de graça. Pois é, nós não sabemos aproveitar direito. E essa é a triste realidade. Agora salve para os 10 primeiros comentários, salve para Fear Clash, Clash Royale o melhor jogo. Vinícius Martins, Ninja Sombrio, Gazela Louca, Canal Ri4NCC, Márcio Furtado, Vlog Nada a Ver, Big For Hot, Bruno Silva, Wilton Cesar e S Games BR. Por enquanto é isso pessoal, espero que tenha gostado, e se gostou, não se esqueçam de ajudar o canal com joinha ou like, e se inscrevam para não perder meus vídeos, e me siga nas redes sociais, que de vez em quando, posto algumas cositas engraçadas, russos russos, ops, risos risos. É nóis. Bons sonhos.